E aí galera, estamos aqui em Araripina mais uma vez Nossa amiga aqui, Vaquerinha Topado e aprovado 160 é isso que foi? 160, se tiver aqui Estive em 190 curral São 3 curral 190, 160, 190 e a 18 quilos Chegou no canal aí, se inscreve Eu deixo seu joinha para não estar nos fortalecendo Seu joinha é muito importante Espera que eu vejo como você está indicando mais Pessoal, está assistindo nosso trabalho aqui Estivemos nesse instante, na feira de Trindade Pernambuco Fizemos vários vídeos lá, pesquisa Na feira do feijão, feira do gado Das ovelhas e na feira do troca lá Vai ter vários vídeos para vocês hoje aí Da feira de Trindade Estamos hoje aqui em Araripina, Pernambuco E o movimento, Vaquerinha, como é que está? O movimento é meio devagar, mas vai indo devagarzinho Vai indo, né? Tá Vê se você dá para comer aí E tem uma coisa, ela é boa, já sabe o que é casca, né? Se jogou a casca na ela, não dá mais nada para pegar, não Tudo mal, chefe, Vaquer? Tudo mal Carneiro de topa aí Se a casca vai chegar no corso, outra vez, aí é outra coisa Esse outro correu aqui, galera, é R$190,00 Nossa, amigo Vaquerinho também, ó Um abraço, minha amiga aí, Pedro Florencio Parceiro do canal Feiras de Eventos Dica de Boa Verena E a todos aí, Alexandre Badé, meu amigo Fivinho Seu Antônio E a todos, galera Cio, César Virandé Camilo E a todos aí, agora não estou lembrando o nome de todos Que são muitos, né, galera? Senta o dedo no like aí Para não estar nos fortalecendo E aí, meu joelho, tudo bom? Eu já tenho falado para vocês Não me dê esforço não Para trazer novidade Aqui no canal Continue nos ajudando Que nós vamos Trazendo novidade aqui para vocês Tudo bom? Esse daqui é no quilo, galera Ó, R$18,00 o quilo Vaquerinho, o quilo vive? Quanto? Dois O quilo vive? O quilo vive? Nove reais Nove reais, né? Olha aí O quilo vive, nove reais Show de bola Tá bom, meu filho? Tá acompanhando ali Ó, fica das portas Fica das portas Como é o nome desse aí? Fica das portas É, show de bola, né? Show de bola Fica das portas Fica das portas Fica das portas Abaixei a garota Tá uma porta Já tem a mão Abaixei a garota De trava é tudo Bora, doido Eu ia ligar para a louca A gente sabe se o прилetro é esse carinho É lá É, pai Devei que é o pé Muitos animais É só o movimento que tá pouco Apesar de eu ter chegado um pouco tarde na feira São oito horas A gente vê que não tem movimento Tem muitos animais mesmo Mas os compradores são pouco O corral tudo cheio O preço do nosso amigo Está aqui para procurar o preço deles O que é amigo? O preço está aqui amigo Está 220 um pela outra E o movimento como é que está? O movimento está fraco Olha galera Eu falo para vocês Muitos animais Mas os compradores são poucos É verdade Esse outro curral é teu ou não? Toda capada Toda capada Ah como é eles? Não A 200 A 200 É 200 pontos aqui Show de bola Olha galera Um abraço a minha amiga É Rivonal Do canal da criação aí na Bahia Com a sanção Bahia, galera Parcer aí do canal Feiras e Eventos Se inscreva aí no canal do amigo Curta, compartilha Que é um show de bola, viu A 200 conta Boa, pegada aqui capada Top de linha aqui, galera Show de bola Deu movimento pouco, viu E a gente não vê qual é o negócio Aqui é R$250,00 Olha, os preços estão caindo, Liliano Os preços estão caindo, o bicho vivo O preço dos anos mais estão caindo Só caindo, hein Olha, galera O que é do agricultor é complicado, viu Uma das classes mais trabalhadoras É a classe sofrida, né Eu sou agricultor e sei Porque do agricultor o valor é pouco Só as outras coisas que pode subir Porque o agricultor produz O preço é lá embaixo O que é o tipo É, mas A gente vai pegar O que é o tipo É o tipo É, porque O tipo A gente vai pegar O tipo É, porque A gente vai pegar Pessoal A gente vai pegar E vai pegar Evangelho É, porque Eu volto, prestei esse burreguinho. Você tá negociando ali, galera? O prestei esse burreguinho tá saindo a como? Esse burreguinho eu tô pedindo a 170, não vende ainda não, né? 170, né? 170 reais, burreguinho, seu rapo. Meus preços só caindo, galera. Porque eu tô na feira, quase todo dia na feira, eu sei. Tem gente aí que deixa nos comentários dizendo que os preços não tá caindo. Mas tá assim, a vista do que teve, né? É um caindo muito. Um abraço aí, meu amigo Pedro Florencio. Topado e aprovado, parceiro do canal aí. Feliz evento, dica de margarida. Show de bola. Beleza, meu filho? Tá com a toa? Isso daqui. Olha, galera. São 8 horas, praticamente a feira já acabou, viu? Tem mais movimento, ó. O movimento já acabou mesmo. É isso aí, galera. Aqui foi mais um pequeno vídeo pro canal Feiras e Eventos. Se chegou no canal aí, se inscreva, deixe seu joinha pra não estar nos fortalecendo. Um grande abraço a todos. Tenha todos um bom dia. Que Deus abençoe a todos. E agradeço a todos mesmo aí, de coração, pela força. Valeu, galera. Tamo junto. Show de bola. Tchau, tchau. Tchau.